fala galera do youtube tudo bem com vocês comigo tudo bem também obrigado por perguntar shinin falando neste vídeo que vou trazer pra vocês na verdade vou trazer uma semissérie ou uma série não da sei bem como chamar isso mas eu vou trazer todas as condições de vitória para todas as missões tá legal todas as condições de vitória para todas as missões nesse vídeo no caso vou trazer a forma mais fácil de se farmar xp né e assim estar upando a forma mais rápida não que seja a forma mais rápida porque vai demorar acredite vai demorar pra caramba depois do level 85 é uma dificuldade enorme para se conseguir xp e também é uma forma mais fácil também que eu achei que você faz duas coisas mesmo você farma dragon ball e forma xp farmá esfera do dragão xp bom certifique-se de que você tem a técnica furacão azul e a técnica carga máxima é como se fosse um pré-requisito para fazer essa missão se você quiser sofrer menos é óbvio carga máxima vamos colocar aqui a missão é a volta do festival os aro e ela tem três condições de vitória derrote três os aro vença com nhancha tem vihan e pan vivo e derrote os inimigos inimigos que aparecem no fim seria o bardo os aro e mais um patrulheiro qualquer é onde você acaba conseguindo uma dragon ball vamos lá eu gosto de fazer as missões sozinha mas sempre sozinho mas vai de cada um vamos lá Bom, o primeiro que aparece seria o Nappa, vamos derrubá-lo, um infeliz fugiu, nessa tentativa de bater, só sei que ele não quis bater, ele quis fugir, o mapa caiu, o mapa caiu, eita nave, o dedito sempre faz isso, eu sempre caio na gracinha dele, Vou carregar o rabo para não perder muito tempo, a pessoa demorando demais, tem gente que faz a missão em 2 minutos, menos, em alguns segundos a pessoa já consegue finalizar a missão lá. Bom, percebam que tem fim e ruim, estava vindo, agora é apto, também não pode morrer para você ativar a segunda condição de vitória, para conseguir, eita, ah tá, mas fazendo isso é fácil gente, o baby caiu, bom, conseguimos, vamos ver, ae, ativou a condição, ativada a condição, vamos para a montanha, é onde nosso objetivo final vai estar, que é o bardock, e aqui aparece um patrulheiro, onde você pode conseguir a dragon ball, a esfera do dragão, então você observa aqui, nessa missão você consegue, farmar o spear, e farmar as esferas do dragão. Eita, confirmou! Ah! Vamos ver se veio a esfera Isso, veio a esfera Beleza, conseguimos Olha, observem que só nessa brincadeira Foi 75 mil pontos de experiência De quebra, uma esfera do dragão É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se possível, compartilhe E se inscreva no canal E até a próxima, falou!